... Juta o pé, juta aí... Juta aí... Lá, galera... Juta, juta aí... Juta... ... do campeonato... No meio da quadra... Fala aí, Codinho... Ah, oi, eu vou te falar... Pode falar, Codinho... Pode falar... Pode falar... Falar o quê? Porque a coisa que eu quero falar é que é campeão... Juta é campeão! Vamos agradecer a Deus... Por essa campanha... Maravilhosa que nós fizemos... Agradecer aos nossos familiares... Que nos apoiaram... Que... Participaram... De tudo isso aí por trás... Porque todo mundo sabe que... Por trás de um grande homem... E de um grande atleta... Existe sempre uma grande família... E nós nunca podemos... Esquecer da nossa família... Nesses momentos de glória... Muita gente só às vezes... Para para lembrar da família... Quando está nos forços... Mas nós também temos que lembrar... Num momento de felicidade... Então vamos agradecer a Deus... Por tudo isso que Ele... Nos proporcionou... E... Que ninguém... Saiu machucado... Que ninguém sofreu nenhuma confusão grave... Tanto a gente... Quanto o adversário... E vamos pedir que eles possam... Nos levar para casa... Porque tem muita cerveja para a gente beber... Valeu! 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 Valeu galera! Valeu! Fala aí! Fala aí! Está com o meu filho de Hago... Fala aí! Fala aí! Fala aí! Valeu! 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 Fala aí! Fala aí! Fala aí! E aí, Eric! Fala aí, meu parceiro! Olha aí, Kika! Campeão! Fala aí, fala aí! Fala, Barata! Campeão, campeão! Show de bola! Fala aí, meu irmão! Campeão! Valeu! Fala aí, parceiro! Campeão! Fala aí, mano! Fala, mano! Fala, casuzão! Mais uma vez, campeão! Valeu! Fala aí, Ayata! Valeu, valeu, campeão! Valeu, Brody! Diga lá! Diga lá! Fala aí, mano! Diga lá, diga lá! 相- Aphvetar, Parra do Carita Novo e Rafael Rocha. Valeu, valeu,Bro. Que a pessoa que não tá aqui presente mas que foi fundamental pra gente estar aqui tá aqui é o HorAM who нашего da joue Vanessa, ele deu o pontapé inicial pra essa galera que veio de fora, foi um apente para o Marcio In Software, uma extrema qualidade, habilidade, muito bem chegados, sempre vão pertencer à família da Rocinha Futsal. Então galera, rezar um Pai Nosso, Madre Maria, agradecer por tudo que foi o nosso trabalho, agradecer ao Cidinho, ao Kika, as pessoas que não apareceram muito, mas que foram fundamentais, que estorra, e passar a mão nesse homem, porque esse homem esse ano está iluminado, o cara ganhou samba, ganhou futsal... Vai ganhar eleição de vereador também! Vai ganhar eleição de vereador também! Rezar um Pai Nosso, Madre Maria é bem forte! Pai Nosso, Madre Maria é bem forte! Vem ao Cidinho, Deus e Deus e Deus é o vosso nome! Venha ao vosso rei, venha feita a vossa vontade! Assim na terra como no céu, o formato de cada dia deve ser Deus! Ele vai a nossa confesa, assim como nós perdonamos aqueles confinitos. No nome dele e dê a reeditação, está no marcado do mal! Amém! Ave Maria cheia de graça, Senhoras e do rosto! Bendita a Ti das mulheres, bendita o fruto do vôso Cido, Jesus! Nós amaremos, Deus, rogar por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém!